O que é o MMA? O que é o MMA? Acho que as pessoas, muitas gente, principalmente aí que está chegando agora, está conhecendo o MMA, não conhece, explica como é que funciona esse trabalho de uma comissão, o que a comissão tem que fazer, o que os eventos pedem para que ela faça. Explica um pouquinho para o nosso público como é que funciona tudo isso, eu sei que vai ser um pouco difícil, mas por favor, se puder nos ajudar. Não, tranquilo. O trabalho de uma confederação, partindo da parte básica, seria fomentar o esporte, fazer com que o esporte cresça, que ele seja fundido em todas as bases. E o trabalho da confederação seria uma parte de fiscalização das federações dos seus estados, para que eles trabalhem direito e corretamente com o esporte. Chancelando eventos, fazendo os campeonatos estaduais, fazendo revelações de grandes atletas ou pequenos atletas. E esse aí é o trabalho mais, mais assim, fundido. Agora, um trabalho mais, como é que eu diria assim, mais rígido seria para a chancela de eventos. Agora, quando a federação, para que chancelie um evento, ela pede ao evento que cumpra algumas normas. Por exemplo, duas ambulâncias, não pode ser uma, tem que ser uma UTI, a outra pode ser de transporte, porque se a ambulância sai, o evento é obrigado a parar. Tem que ter alvará de bombeiros, tem que ter brigadista, tem que ter médico do esporte. Não adianta colocar um ginecologista ou um pediatra que ele não tem ciência do que acontece com o atleta. Cântimas que conheçam, que sejam parte de saúde de preferência, porque conhece corte, sabe fazer sutura, todo esse procedimento. Como o queijo ou ringue é um palco, tem que ter o ART, que seria o engenheiro atestando que aquele equipamento é bom, que ele é confiável para que o pessoal possa usar e que não ocorra acidente. Tem que ter notificado a polícia militar, civil, trânsito, o juizado de menor precisa para testar o evento, para dizer qual a idade que pode participar. E aí, outras coisas, alvará do local, seguro que precisa ter. Pensou um atento sem machucar e não tem um seguro? Que nem aquele que está nos Estados Unidos e esses outros. Por exemplo, até no juízo, o menino ficou tetraplégico e não tem seguro. Então, tudo isso aí é o trabalho que a confederação faz. Aí chama a gente de chato. Mas não é questão de ser chato, é questão de ter responsabilidade para e com os atletas. Inclusive, brigam até com a KB MMA. Que ela pede exames, exames, exames. Mas eles não estão totalmente errados. Eles estão certos. A única diferença é que para você pedir um exame nos Estados Unidos é uma coisa que fica absurda por causa dos valores. Então, o trabalho de uma confederação, a priori, seria fiscalizar o esporte e ajudar a fomentar o esporte. Entendeu? Tá certo. Você falou em fomentar o esporte. Vocês têm atuado bastante com eventos amadores. A parte amador do MMA amador. Conta um pouco sobre isso. Como vocês, de alguma forma, têm ajudado. Porque, querendo ou não, o MMA amador acaba revelando muitos atletas também para o esporte. Sim, olha só. Eu tenho recebido críticas. Eu falo assim, mas você está fazendo evento amador em cima do tapete olímpico, em cima de tatame. Porque não faz num queijo, alguma coisa assim. Porque não é o nosso intuito. Por que em cima do tapete olímpico, em cima de um tatame? Fica visível. Todos podem assistir mais claramente. O atleta, ele participando desses eventos amadores, com proteção e tudo mais e tal, Ele vai aprender a ter estratégica, vai aprender a ter tática, vai aprender como é que se luta. Porque os professores podem aprender junto e ajudar o atleta e não prejudicar o card desse atleta. Que nem hoje tem o Sherdog, que todo mundo segue. Então, no amador, ele pode crescer muito mais. E é ali que tem surgido até muitos atletas bons. Inclusive, o XFC está pegando atletas desses eventos amadores que nós estamos fazendo. Eles vão fazer agora um trabalho em conjunto com a gente no Brasil todo. Fomentar bastante o esporte amador. Fazer eventos amadores em todos os estados. Para que apareçam novos talentos. Hoje, você vê num queijo, muitos lutando, que nem deveriam estar ali. Porque, olha, sinceramente, o cara faz o meio de aula, sobe no queijo e fala que já é um grande lutador. Isso é errado. Isso aí cria até acidentes idiotas burros por falta de experiência. E o trabalho nosso é esse. Justamente, é fazer com que o esporte amador, ele corrija no lado do atleta muitos defeitos e ajude ele a crescer como um ótimo lutador. E esse também é o que a WMMAA do Fedor e o Pedro Pessoal está pegando no mundo inteiro. E também vai ser uma briga que pode durar 20, 30 anos, não sei, para que entre nas Olimpíadas também. Por isso que tem algumas regras um pouco diferentes. Preservando o atleta. Certo, você citou o XFC, né? Como é que você olha essa vinda do XFC para o Brasil, investindo aí em eventos, tem essa parceria deles com a emissora paulista de televisão, a RedeTV. Como é que você vê tudo isso? Você acredita que, de repente, o XFC também possa vir a ser um evento que venha a revelar atletas para o MMA também, né? Não somente atletas do Brasil, mas mais no Brasil do que devido às edições que eles têm realizado. Sim. A gente acredita, assim, ó. Quando eles chegaram, eles estavam procurando atletas. E atletas estavam com medo de lutar deles porque nunca conheciam. Hoje, todos os atletas ficam ligando e pedindo para participar. Então, eles estão fazendo tryouts, estão fazendo sete secretivas, estão colocando vários GPs, fazendo com que vários atletas apareçam. Inclusive, tem atletas novas agora no mercado que saíram do XFC. Eu acredito que, dentro de mais uns seis, talvez seis meses, mais assim, para um ano, vai se tornar um evento muito maior do que ele já é. Inclusive, o pessoal do outro lado já está com medo. Ofereceram até para fazer de graça para eles. Então, eles estão crescendo de uma forma sadia, de uma forma pensando em novos atletas, saúde do atleta. Teve atleta que não apresentou, o atestado médico não lutou, entendeu? Trocou a do atleta. Então, é uma coisa que eles se preocupam muito com essa parte. E eles estão, e a gente está se identificando com eles, justamente por causa desse trabalho, trabalho sério com o atleta, entendeu? Um trabalho que visa, que o atleta, que visa a responsabilidade, a integridade, a honra, a responsabilidade. Então, eu acho que o UFC está até puxando outros eventos para que siga o mesmo caminho deles, se tornando maior, entendeu? Tem eventos aqui que fica até o chato de eu falar o nome, que eu não vou falar porque é meio chato, é até antiético. Mas que trabalhava de uma forma, e graças ao XFC, já estão trabalhando mais ou menos igual e crescendo muito, entendeu? E não é só um, são três eventos que estão nesse patamar, entendeu? Então, é um evento que veio para somar para o MMA nacional, entendeu? Tá certo. Vamos falar também de problemas, né? Infelizmente, aconteceram alguns problemas na MMA. Acho que isso faz parte também, né? Quando você procura, vamos dizer assim, quando você procura o crescimento, você procura fazer com que o evento se torne cada vez mais profissional, cada vez mais preocupado com a integridade física do atleta, apesar de ser um esporte de combate. E, infelizmente, aconteceram problemas, né? Nós tivemos aí um problema com a... Eu nem sei se é o nome de uma comissão, que seria a Abau, né? E isso acabou, entre aspas, fazendo com que, devido à filosofia deles de trabalho, vocês acabaram rompendo sobre isso. O que realmente, mais ou menos, aí aconteceu, né? E por que vocês tomaram essa decisão de terminar com a parceria? Não, foi uma decisão bilateral. É que a gente tem uma filosofia de trabalho e eles têm outras. Por exemplo, uma delas, se eles são afiliados a nós, ou temos uma parceria, se eles vão arbitrar um evento, eles têm que usar a camisa de árbitro e não a camisa do evento, entende? Aí fica uma coisa de um parcial, fica parecendo parcial. Então, já que a arbitragem tem que ser uma coisa totalmente neutra, tá? Esse é um dos pontos. Nós não pegamos qualquer evento para a gente habitar, entendeu? A gente é um pouco mais seleto. Não adianta eu pegar, abraçar o mundo e eu não ter como oferecer um serviço qualitativo, entendeu? Não adianta eu ter quantitativo e não ter qualidade na coisa. Então, aí ele também achou que a gente trabalhando junto, não estava dando certo. E aí, como a gente tem o nosso departamento, a gente tem tudo o que uma confederação tem, não fazia sentido estar com dois departamentos, que seria a balde de habitação, nós temos o departamento e não tendo a sua singularidade, entendeu? Por isso a gente resolveu separar, mas nada brigado, nada com intriga, não. É apenas filosofia de trabalho. Ele entende, eu entendo, somos amigos, o Wagner é super gente fina, a gente está sempre aí brincando no peixe aí, e aparecem eventos, eu mando para ele. A gente não tem isso, tá? Na verdade, não se tem uma competição, né? Você diz, né? Exato, é, isso aí. Tá certo. Até interessante porque o importante é você, de alguma forma, ajudar, mesmo que seja em trabalhos separados, a cada vez mais crescer o esporte, né? Porque com certeza vai surgir mais eventos e a coisa vai degringolando. Um outro assunto também que deu muito problema também, que foi até polêmico, né? Na verdade foi o resultado da luta, se eu não me engano, entre o Marcos Babuíno no XFC. Como é que, eu queria até dar o espaço para vocês se pronunciarem a respeito disso, como é que surgiu essa indignação e mudança de resultado e por que que isso aconteceu? Bom, eu só não vou falar nomes, né? Porque também, como a gente aqui pega muita ética certinha para não ter disque e tudo, mas foi um caso, até um caso assim, pode até ter sido inocente, mas para todo mundo que estava no local, achou que foi, que foi, como é que se diz, eu não tenho uma palavra assim, vai, foi, foi, foi muito induzido o resultado. O próprio, o Rino depois falou, ele deu uma entrevista para o Dário e tudo, e falou assim, ah, eu esperava no máximo ali um empate meu, né? Entendeu? Ele sabia que tinha, que ele, que ele, que ele não foi, não foi bem, o Padre Calvino é um grande lutador, tem, ganho várias, várias lutas aí, acho que o fato de ter sido um evento internacional, isso pode ter mexido pelo pouco, ele poderia até, até ter ganho bem, mas aí como, como gerou lá dentro, um grande mal-estar, uma grande polêmica, e o, e, e, e o Louie, ele entrou com o recurso dentro das 48 horas, é, que, que está nas, 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 nas regras, a gente teve que acatar, eu não podia chegar, a gente podia chegar simplesmente para, se não, eu não vou acatar, não, a gente tem uma, quando comissão com, 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 é, advogados, todo esse pedido pessoal, e, juridicamente, a gente teve que aceitar, aceitou direitinho, fomos ouvir as partes, eles buscaram a, a jurisprudência no, no mundo todo, quanto, quanto a esse caso, mostraram, pegou-se, é, é, eu não, eu não participei da comissão, que eu não, eu não, eu não podia, porque estava presente no evento, tem que ser a pessoa, é, é, tem que ser pessoas que não estavam no, no, no evento, para não dar, é, como é que se diz, para não dar, é, é, direcionamento, é, é, emocional, entendeu? Então, foram, foram, foram pessoas que não estavam no evento, fizeram, buscaram o hábito de, 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 de fora, até, até, um que estava em Alagoas, o próprio Wagner, que, que estava em Limeira, ah, tinha um em Guarulhos, tinha, o outro era de onde, é, é, Goiás, e o outro estava nos Estados Unidos, ah, aí, ah, aí, 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 pegaram os, os testemunhos deles, separados, e por incrível, todos eles, deram a mesma pontuação, igualzinho, todos eles, deram a mesma pontuação, e chegou-se ao, 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 ao consenso, e passaram que, devia, devia, não dar a vitória ao, ao, ao Loui, né, porque até a súmula estava errada, a súmula estava errada, e isso é pendente de, de, é, quando a súmula está, está, está errada também, ela é pendente, ela é passível de questionamentos, tá? A súmula foi, foi mostrada para todo mundo, as três súmulas, então, e eles não, não foram capazes de explicar por que que deram aquele, aquele resultado. Se tivessem dado, é, 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 como é que poderia dizer, é, é, foi dado uma explicação plausível para cada coisa, é, é, teria, é, é, os advogados, é, do, do, do diretor esportivo teriam até acatado o que estava a súmula, entendeu? Mas, é, foi o que aconteceu. Então, no caso, os próprios, os próprios juízes da luta, que estiveram lá, presentes no evento, e que anotaram o resultado, é, não conseguiram explicar depois o resultado que... Dois, né, dois, um, um falou, mas, é, o que ele, o que ele achou, mas ele não, a gente não tomou muito, eles não tomaram muito o que ele, o que ele falou, porque ele não era a parte mais envolvida, né? Acharam que ele tinha lá um pouco de, mas os outros não, não, não souberam, não souberam explicar. Principalmente um, né, que foi o pior, entendeu? Então, como, como dá essa, essa margem, e que, e que foi falado no meio lá, que, que, é, que tinha relações com a pessoa toda, é, é, eles acharam o que vem, para que tenha responsabilidade, tenha honestidade e clareza, a coisa, aí, os advogados resolveram dar o novo, no, 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 no contest, a turma brigou, xingou, esperneou, até, até o, o Diego Lima veio, veio conversar comigo, queria uma, a reunião comigo, foi, não, tudo bem, vamos, vamos conversar, todo, todo, todo problema, a gente explica, a gente mostra, mandamos, oficiamos, todo, todo, todo mundo, foi uma, uma coisa feita, assim, de, é, é, escondida, não, entendeu? Foi tudo feita as claras, não é? A gente, é, a gente, é, a gente procurou ter a, a honestidade, tudo, tudo, possível. Tá certo, então. É, assunto esclarecido, é, vamos falar sobre outra coisa, é, talvez muita gente não sabe, mas, um dos, um dos lutadores do UFC, o Frank Mir, vai estar vindo para o Brasil, né, e, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, né, se eu não me engano, ele vai fazer um, um seminário aí, em Mogi das Cruzes, é, é, conta um pouco sobre a vinda dele, né, como é que foi o convite, tudo, se você puder explicar aí para a gente. Sim, claro, foi, foi assim, como o, 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 o Frank Mir, ele é embaixador do, da, da WMMA, e, 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 ele também está fazendo o tour pela, pela América, né, está indo para a Argentina, é, Colômbia, depois vem para cá, depois volta, volta para os Estados Unidos, tudo, é, e como ele está, está fazendo a presença para que, para que a, é, essa entidade tenha mais, mais, mais visibilidade, a gente aproveitou como, como também a Argentina e a Colômbia estão, estão aproveitando e fazer um seminário com ele, é, é, porque ele é um grande lutador, ele é, ele, ele é polêmico, né, ele tem aquele coisa, mas ele é, ele é uma pessoa carismática e aí a gente aproveita para que ele faça esse seminário ali, passa a experiência dele para, para atletas que a gente pensa que, é, é, tendo essa experiência com, com ele, evoluam um pouco mais, é, é, dentro de um, de um, de um queixo. Temos grandes atletas aqui? Temos. Temos o Joio, que eu vou fazer um seminário com ele também, que é um, uma figura lendária desde, e do vale, vale tudo, tem o, 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 macaco, e tem vários outros, né, tem o, tem o, tem o Fedor, que talvez em novembro venha para o Brasil, também representando a organização mundial, mas ainda não, 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 não está certo. Então, o Frank Kimir vai dar esse seminário e vamos passar para eles também, junto com o seminário, um, um evento de MMA dos Modos Olímpicos, em cima do tapete, para que eles vejam e levem a nossa proposta para a organização mundial para fazer eventos, é, 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 amadores parecidos com o nosso evento. Então, o Frank Kimir, ele vai estar no dia 6 de setembro em Morir das Luz, o ginásio náutico, não é, não é, não é caro pelo, pela, 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 pela pessoa que é, que está cobrando super barato, que está fazendo, é, nem cobrando a nossa parte, O que interessa para nós é que tenha bastante gente e que visualize bem essa entidade e visualize a gente. Por isso que a gente vai aproveitar porque a gente acha que ele é um grande atleta. Tá certo. Um último assunto até para a gente encerrar. Você acredita que, de repente, o MMA pode chegar nas Olimpíadas? E, se caso for necessário mudanças, quais mudanças seriam essas até para conseguir convencer as entidades internacionais de que o MMA possa vir a ser um esporte olímpico? Bom, primeiro é a visibilidade que o MMA dá. Você sabe que tem vários esportes nas Olimpíadas que ninguém vê. Então, o MMA não. Qualquer luta de MMA, todo mundo assistindo, todo mundo tem interesse. Eu acredito que vamos chegar nas Olimpíadas. Até atravessando com o jornalista Alexandre Matos, ele é contra, mas eu sou a favor. Mas a gente sabe que a luta é difícil, que para entrar um esporte tem que sair outro. Tem todo um lobby a ser feito. E para ser aceito como modalidade olímpica, modéstia à parte, acho que deveria ser o que a gente está fazendo. Contravoelada não existe, de jeito nenhum. Enjoelhada só no corpo, em pé. Pontuação em placar eletrônico. Se você procurar na internet, no YouTube, se você colocar lá MMA Olímpico, no Campeonato Paulista, MMA Olímpico, você vai ver algumas lutas e você vai ter um pouco de noção do que é. Então, a gente está fazendo esse tipo de coisa para que essas regras sejam bem aceitas. Principalmente porque tem placar eletrônico, três árbitros, marcando pontuação ao mesmo tempo, parecido com o do taekwondo, do boxe, né? Simplesmente parecido com o boxe. Placar para que todo mundo veja. Eu ainda vou fazer um evento profissional mais ou menos com esse placar para que a turma siga o que está acontecendo no queijo. Eu acho que esse molde, esse tipo de MMA dos moldes olímpicos é o que vai pegar. Talvez até eles podem usar o queijo. Acredito que sim, que nem o ringue. Se fizer isso, melhor ainda. E a primeira porta seria entrar onde? Seria entrar no esporte de acorde. O esporte de acorde é um braço do comitê olímpico internacional. Que o Fedor e o pessoal têm bastante entrada e já estão negociando para que o MMA amador participe dos jogos do esporte de acorde. Aí acredito que vai e vai chegar. Aí demorar? Vai. Mas acredito que as pessoas, os dirigentes lá do Comitê Olímpico Internacional acabam mudando também. Porque eles já têm uma certidade, têm um conservadorismo. Então saem os mais velhos, entram os mais novos, existe uma reciclagem e aí outras cabeças mudam e quem sabe. Acredito eu que comece a brigar a partir de 2024 ou de 2028. Pode ser que eu nunca chegue a ver. Mas estou trabalhando para isso. E se um dia acontecer e eu não estiver mais vivo, mas com certeza os meus filhos e meus netos vão ver o trabalho feito. Tá certo, então quero agradecer a oportunidade. Você está aqui conversando sobre vários assuntos, não ter fugido da raia e explicar de tudo. Eu não fujo. E muito obrigado, cara. O convite está sempre aberto para vocês aí em próximas edições. E, cara, muito obrigado. Não, se precisar, estamos aí. Obrigado a vocês. Obrigado ao pessoal. Perdoe até eu ser um pouco gago. Espero que tenham entendido bem.